MÚSICA 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 Tô aqui na gravação do DVD do Matheus Fernandes, com uma das grandes figuras da música sertaneja hoje em dia que é o Odair Terra, um dos caras que mais divulgou o nome dos artistas pelo Brasil a fora, através de um programa de um dos programas mais tradicionais da TV Brasileira, que é o programa Odair Terra né, fala pra gente você tá aqui com o BN schaffen, Comigo, com a gente aqui desde domingo Curtindo esse marzão, curtindo a piscina E acompanhando a gravação Como é que tá sendo O que você tem pra falar pra gente desse DVD? Bom, em primeiro lugar, eu tô feliz De poder falar com você, né, meu amigo? Sendo entrevistado, o qual é muito melhor A gente entrevistado que ser entrevistado Em segundo lugar, tô muito feliz de poder Fazer parte dessa história que tá começando agora Do Matheus Fernandes, né, com a Terra Produções Que é a minha, do meu jogo Que é o Rafael Terra Estamos aqui desde domingo já com a Superprodução Nesse lugar fantástico, inclusive Nós távamos fazendo entrevista pro nosso programa E nós comentando isso, não é brincadeira Não é qualquer artista, qualquer empresário Que fez o que o Matheus Fernandes tá fazendo Chamando a gente com antecedência Pra você vir pra cá, aqui em Fortaleza Tão longe do nosso estado E você vir poder, além, unir o útil ao agradável Né, Marcão? Você poder vir curtir um pouquinho a praia Curtir o mar, os amigos Bater aquele papo, colocar as fofocas em dias Entre aspas, e poder fazer essa cobertura do DVD, né, cara? Porque eu acho que esse DVD vai ficar pra história Não só do Matheus Fernandes, que é pra música brasileira Fala pra gente, então, sobre o programa também O programa do Air Terra Os projetos aí pras próximas temporadas Como é que tá sendo O que você tem de novo pra contar pra gente? Bom, nós estamos em Goiás São, vamos dizer, quase 12 anos já Que eu tenho o programa Na TV Aparecida Que é afiliado da TV Aparecida Que é PUC TV Goiás Lá no estado de Goiás Tô com o programa na Record Também para o interior de Goiás E na Band pro interior de Goiás Tenho novos projetos Estamos, é... No início de uma conversação Pra ter um programa nacional Que tão muito tempo Você sabe a dificuldade Não é brincadeira Todo mundo cobra da gente Pelo YouTube Pelo Twitter Instagram Ou daí até Quando você volta O programa nacional Não consigo ver você aqui em São Paulo Mas infelizmente o pessoal Até um pouquinho de paciência Veio pelo YouTube ainda Ou pela internet Mas em breve Eu ainda tenho notícias Pelo programa nacional Viu, Marcão? Mas... Liberdade pra te falar Que agora acho que você tá mais estourado Com esse negócio de gravação de DVD E tudo mais A sua empresa junto com o Rafael Com o Terrinha Que o pessoal chama de Terrinha É... Cresceu demais, né? Fala pra gente, assim Dessa explosão que foi Da Terra Produções Na gravação de DVDs Que eu venho acompanhando De um ano e meio pra cá O negócio deu um boom gigantesco É... Engraçado que a minha história A Terra Produções É a minha história do meu programa Como eu falei São 12 anos de estrada O programa Degrau em degrau Ficando em Porta Hotel Pra esperar a gravação De artista famoso Até você conseguir o espaço Que eu tenho hoje E a Terra Produções Também veio pra isso A realidade da Terra Nasceu com o meu programa Aí com a vida A entrada do Rafael Na minha família Casou com a minha filha Com o talento dela As coisas vão fazer Uma produtora pra sair Pra gravação de DVD Mas tudo devagarinho E fomos alcançando esse espaço Quando começamos Que gravamos o DVD Do Cristiano Araújo Que deu Que o sucesso do Cristiano Araújo Levou a Terra junto E aí vem esses outros artistas Chico Rei O Zé Ricardo Thiago Giri Geno Um monte de outros artistas Que estão gravando DVD Então foi aí que começou a Terra Mas tudo com os pés no chão Subindo degrau em degrau Marquão Tamo junto Valeu Darterra Obrigadão Eu que agradeço Um beijo no coração Do teu telespectador Pessoal Os internautas aí Parabéns pelo teu trabalho Que eu acompanho o teu trabalho E eu acho muito importante isso Que eu acho que vem reforçar A música setaneira Eu tava conversando O blog crescer Do setaneiro Pra todos os artistas Da Valor Que é uma junção Não fica só na rádio Ou só na TV Então parabéns a você Tamo devendo um programa Especial Vai ter Tô negociando um programa Com os blogueiros lá Um programa especial Da Arterra Vai sair Parabéns a você Parabéns ao Alberto Todo prazer Tô tua equipe Obrigado gente Até mais Galera do blog Nejo Tô aqui com o Rafael Terra O Terrinha É o diretor do DVD Um dos caras que mais cresceu No mercado de gravação de DVDs Dos anos pra cá Fala pra gente primeiro Desse projeto Rafael O que que trouxeram aqui Pra Fortaleza Pra poder gravar Esse que você falou Inclusive que é a maior Gravação de DVD Sertanejo do Nordeste A proposta foi essa Desde o início Quando a gente fechou o trabalho Com os empresários Com os donos Os diretores aqui Era fazer a maior gravação De Sertanejo do Nordeste E a gente trouxe Uma estrutura realmente grandiosa É um DVD aberto Ao tempo A gente até teve Alguns problemas Com chuva Chuveu essa madrugada toda Correndo alguns atrasos A ideia é gravar Alguma coisa de dia Não sei se ainda vai ser possível E continuar a noite Se não for precisar A gente vai fazer o DVD toda noite Vai ficar lindo também Porque a estrutura É uma estrutura grandiosa Só de moving light Aqui a gente trouxe 190 Entre moving light Move hobby Move led A gente trouxe 190 Aparelhos Pra cada coqueiro desse aqui Tem uma pontuação de luz Também Então está iluminando toda a praia Realmente é uma estrutura muito grande E estrutura de câmera A gente está gravando Com 14 câmeras aqui Full HD Com unidade móvel Estamos utilizando Uma grua telescópica Também Que dá um movimento fantástico O equipamento De movimentação de câmera Está top Lente Tem tudo para ser A maior gravação de DVD Sertanejo do Nordeste Ou até a maior gravação Do DVD do Nordeste Bom demais Uma coisa que eu estava falando Com o seu sogro Sogrão É O quanto a Terra Produções Cresceu nesse mercado de DVDs Tão rapidamente Que foi de pouco tempo para cá A empresa Cresceu demais Expandiu demais Está fazendo muita coisa Como que se deu esse crescimento O que você tem preparado Para daqui a algum tempo Tem alguma novidade Para contar para a gente Marcão Eu acho que o sucesso De uma empresa Não tem muito segredo É a gente trabalhar Com honestidade Preço bom É o principal E altíssima qualidade Entendeu Acho que a gente conseguiu Mudar essa fórmula Acho que essa é a fórmula Um pouco do sucesso Da empresa Preço acessível Com qualidade alta A gente investe A gente faz o que gosta Entendeu A Terra Produções É uma empresa Que atende Só o mercado de música A gente não trabalha Com publicidade A gente não trabalha Com evento social Faz realmente só música Então são vídeos Para a música E eu acho que a gente Dando uma atenção Diferenciada para o cliente Fazendo trabalho A gente tem também Um diferencial Que a nossa equipe Entende de música Os nossos editores São músicos Então a gente já está No mercado há muitos anos Trabalhando com música E é uma captação Diferenciada Bem dinâmica É uma edição Diferenciada Mas eu acho que o segredo Realmente é esse A questão do Valor acessível Com qualidade elevada Entendeu Só uma pergunta Para deixar A entrevista mais polêmica Você acha Como é que está sendo A concorrência Nesse mercado de DVDs Você acha que tem espaço Para todo mundo Ou é complicada A concorrência Como é que está sendo A concorrência tem Como todos os outros Segmentos do mercado Mas eu acho que tem espaço Para todo mundo A música sertaneja Ela deu um boom Nacionalmente falando Em estados Como Fortaleza Que não entrava A música sertaneja A gente está gravando aqui Um DVD No ano passado Eu fiz trabalho No espaço sertanejo No Maranhão No Pará No Tocantins No Salvador No Brasil inteiro Então assim Cresceu muito Eu acho assim Tem muito espaço Tem espaço para todo mundo Fica quem tem competência Quem tem qualidade Quem tem preço Não é verdade Nunca foi uma preocupação Minha a questão da concorrência Eu acho que tem mercado Para todo mundo E acho que até quem se preocupa Com isso Perde Porque fica preocupado Perde muito tempo Preocupado com concorrência Em vez de fazer o melhor E está conquistando o cliente Eu acho que assim O que tem que ser Para a gente Vai ser E se o cliente quer Não tem quem toma Obrigadão Rafael Terra Aqui com vocês Valeu gente Tem que ser com dois dedos Mais ou menos Estou aqui com um dos sócios Do projeto Que para quem não sabe Está olhando Não sabe quem é essa pessoa O cara está por trás De músicas como Água de bar Carro pancadão Não sou de ninguém Voto Estourado Voto Estourado Jujuba Um dos maiores compositores Do Nordeste Sócio do projeto Matheus Fernandes Aqui A gente está aqui Do lado do palco A gravação já vai começar Falar para a gente Como que se deu Você entrar no projeto O que você pode falar Para a gente Do Matheus Fernandes Para a galera do Blog Nejo Pois é Eu conheci o Matheus Já faz um tempo E ele compõe E eu me identifiquei Muito com as músicas Deles também E quando a gente Começou a compor Eu vi um talento nele Como cantor também Foi aí que eu Resolvi investir nele Juntamente com o João Vito E a Social Music Acreditamos no trabalho dele E com pouco tempo O impressionante foi Que com pouco tempo Ele foi um sucesso grande Tem três músicas Muito tocadas no Nordeste Creio que seja Uma das músicas mais tocadas Mulherada na Lancha Foi sucesso total E é isso aí Muito trabalho para o DVD Foi uma luta grande É muita coisa Eu estou vários dias sem dormir Consegui tomar um banho agora Mas graças a Deus Está tudo lindo Vai dar tudo certo Valeu Jujuba Valeu galera do Blog Nejo Valeu Obrigado Obrigado Tchau Estou aqui com o João Vitor Mais um dos sócios do projeto Do Matheus Fernandes Eu estava falando com o Jujuba Também De como vocês se uniram Para poder trabalhar Com o Matheus Fernandes E o que você pode falar para a gente O Jujuba falou Da parte dele Você como que você entrou O que você pode falar dele para a gente Na verdade a gente chegou Eu vi o Matheus Vi que ele tinha talento Que ele tinha umas músicas boas E que precisava A gente precisava explorar isso Então quando eu vi ele Ele falou que estava procurando um investidor E eu fui lá investir nele No começo a gente fez um investimento pouco Para ver se realmente dava certo E aí a gente lançou uma música Chamada Mulherado na Lancha Que essa música virou No Nordeste pelo menos A gente está muito bem A gente em um mês Conseguiu mais de um milhão de acessos Que foi uma coisa assim Muito boa Porque a gente não fez Mídia de lugar nenhum Além do Facebook Do meu, do dele E foi andando E depois o Jujuba Também entrou no nosso projeto Virou nosso sócio E teve uma participação Junto com a gente Que veio melhorar E esse DVD magnífico Que a gente está fazendo aí Já estamos quase duas semanas Sem dormir direito Eu, o Bigair O pessoal da produção toda trabalhando aí Mas vai dar certo Está lindo aí E muito feliz do resultado Não, e pretensão assim com o Matheus Você acha que já tem condição Já de cara assim Já sair para o resto do Brasil Ou vocês pretendem continuar No Nordeste por enquanto Como é que você pretende fazer o trabalho? Não, a ideia desse DVD Como a gente fez um DVD A gente chamou o Bigair Chamou o pessoal da Terra Produções Foi justamente ir para o Brasil inteiro A nossa ideia com esse DVD É chegar no Brasil Por isso que a gente fez uma produção dessa Chamou o Novais Que ele Super receptivo O Humberto e o Ronaldo Graças a Deus Todos gostaram bastante da música E a gente A ideia desse DVD É realmente ir para o Brasil Agora nós vamos focar Para sair do Nordeste No Nordeste Graças a Deus Nós já estamos muito bem Obrigadão Boa sorte aí no DVD Estou estourado Já estou aqui no Blog Nejo Valeu demais Valeu Só esse final de semana Esses dias aqui Já valeu a viagem demais Valeu Valeu Tô aqui com o produtor mais estourado do Brasil Bigair de Jaime Que a gente tá planejando assim O lançamento do artista ainda Tá só produtor Mas a gente quer soltar logo o DVD Bigair de Jaime E amigos e tudo mais Vai sair em breve né Vai com certeza A gente tá começando a perder uns quilos Porque o principal é perder essa região aqui A gente perdendo isso aqui A gente já consegue ter uns fãs já Porque cantou com isso aqui Não vai pra frente não Aí produtor ainda passa Você toca sentado Joga um bonezinho E vai Acho que artista não Artista não vira não Aí fala pra gente Como é que foi essa história Você sai de Goiânia Pra produzir um DVD em Fortaleza Como é que surgiu a proposta Do DVD do Matheus Fernandes Assim Um artista que tá conquistando um nome Bem forte aqui na região No Nordeste Provavelmente vai te ajudar bastante Com os artistas daqui O que você pode falar pra gente? Eu achei até interessante Quando eu fiquei sabendo do Matheus Fernandes Eu não sabia que o sertanejo era Nem sabia que existia sertanejo aqui E através do Humberto A gente participou uma música Que inclusive vai ser a abertura do show Que é A mulher era na lancha O Marquinhos falou Eu quero que você grava ela Com o Beto Aí ficou aquela conversa Que não se resolveu No momento lá Mas nisso Eles foram pra lá Colocar a voz no App Music Lá no estúdio E aí a gente acabou se conhecendo E ele viu meu trabalho E falou Cara, você que fez fulano Ciclano Você que fez Cristiano O Zé E foi falando A gente falou Foi não É você mesmo que tá atrás E a gente quer fazer o DVD com você E aí falei Qual que é a data Tal data Então a gente marcou E fez uma parceria Eles foram em Goiânia de novo Há umas duas vezes E eu gostei demais Que são dois caboclos Muita gente fina Que é o Matheus e o João Vito E a gente acabou fazendo Uma parceria Assim que Já comentamos hoje A gente comentou O próximo vai ser Aqui no mesmo local Não, na mesma cidade Só que no navio A banda toda Assim no navio E um DVD Então assim Acabou que Uma amizade Que começou tão simples Vai fazer um projeto Grandioso Que vai ser o DVD Já do ano que vem E esse que a gente vai fazer hoje Pra mim Eu acho que vai ser um DVD Que vai ser Vai ficar pra história Aqui Porque isso parece que Me parece que aqui Vai ser a maior gravação DVD do Ceará Porque aqui parece que o pessoal Sempre fez um projeto menor Tem que ir em orçamento menor E projetos também menor Agora isso aqui Eu acho que vai ser A maior gravação E pra mim Tá sendo um prazer Participar da maior gravação Do DVD do Ceará E dos seus novos projetos Que você tá assinando Que tem saído aí Escutei o Jorge Henrique Rodrigo Muito bom Parabéns, parabéns Você tá de parabéns É isso O que mais você fala pra gente Dos novos trabalhos Que você produziu Que saiu recentemente Que tá pra sair Pra galera já ficar atenta Vai sair agora A partir do dia 25 agora Sai o CD Do Cristiano Araújo Que a gente fez também Com o Heine Que é um parceiro nosso Blenner Então vai sair esse CD Que a gente produziu Vai sair Jorge Henrique Rodrigo Acho que já saiu Mas não saiu pra vender Mas já saiu Jorge Henrique que a gente fez Guilherme Santiago Que sai dia 15 do mês que vem Sai o novo CD Que a gente produziu também Vamos lembrar mais aqui E aí começar A gente começa agora O novo CD e DVD Do Israel Novaes E o DVD do Zé Ricardo Que a gente vai começar agora A montar o repertório Pra fazer esse DVD Que vai ser também Os gordinhos Os gordinhos estourados Então tem que fazer Com calma Com carinho E o DVD do Humberto Gravou agora Dia 23 Vai sair também Não saiu Mas que é uma produção nossa também Obrigado Obrigadão Blog Neja aí De nada O pessoal gosta muito de você A gente tem que armar A tal da entrevista A gente ficou de fazer aqui Mas tô curtindo essa piscina Esse mar Não tem como fazer Aquele fundo Aquele quadro Parece que Até parece Pintura né Parece que é uma pintura Tanto que é bonito Mas assim Vamos marcar Pra gente tomar um A gente pode sentar Fazendo a entrevista Vai fazer uma matéria Tranquilo Vou lá no estúdio A gente vai fazer um Enxema bem bacana Tranquilo Tamo junto Valeu gente Até mais Tchau Tem mel Tem mel na minha boca Se você me beijar Nunca mais vai provar outra Tem mel Tem mel Tem mel na minha boca Se você me beijar Nunca mais vai provar outra Tem mel Tem mel Tem mel na minha boca Se você me beijar Tô aqui com o 8794 Qual que é o de 87 Qual que é o de 94 Eu rapa sou de 87 Pipa o meu irmão É de 94 Eu fiquei sabendo Que as datas de nascimento Os dois são filhos De uma das maiores referências Do Nordeste Na música nordestina Que é o Bel Do Chiclete com Banana Essa história com a música Foi o pai que ficou cutucando Pra vocês começarem logo Ou vocês Foi vontade própria Vocês escolheram Seguir uma linha parecida Com a dele Ou já estamos buscando Um lado diferente E como que se deu Essa participação também Com o Matheus Fernandes Olha assim Na verdade essa vontade Por seguir pelo ramo musical Veio desde pequenininho A gente sempre teve Esse Esse aceio Pelo fato de viver No meio da música E tudo mais Então A gente foi criando Essa vontade A gente foi vendo O carinho que os fãs Tinha pelo Chiclete Com Banana Tem pelo Chiclete Com Banana Os chicleteiros Que tem em todo lugar E a gente foi se encantando Se encantando Se encantando E aí realmente Quis entrar nesse meio Na verdade foi um susto Lá em casa Porque meu pai Não queria muito Que a gente seguisse Pelo meio musical Porque ele sabe De todos os sacrifícios Que é feito E tal Mas como a gente se apaixonou Não tinha mais jeito E assim Estar participando Desse 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 DVD hoje Para a gente É um orgulho Porque Matheus É um grande amigo nosso E assim Nada mais é do que Um reconhecimento Do nosso trabalho A gente Acho que é a única Participação de Axé Aqui Então a gente está Muito feliz De estar aqui participando Com essa galera toda boa Aqui É Fala para a gente Assim Do trabalho de vocês Já tem Profissionalmente Já tem quanto tempo Quais são as pretensões Já está querendo Com certeza Vocês pretendem Aumentar assim O ramo de atuação Nos outros estados Para fora do Nordeste Também Como é que o pai De vocês Está participando Dessa fase De ampliação Do projeto Do 8794 Olha A gente está muito contente Com tudo que vem acontecendo Com o 8794 Tem um pouquinho de tempo A gente tem dois anos Um pouquinho eu acho Então estamos assim Super empolgados Começando Crescendo junto com tudo Vislumbrando grandes projetos E nosso pai Ele é ali Casca grossa mesmo Está o tempo todo Com a gente Fica lá em cima A gente pede opiniões A ele Afinal de contas Ele tem mais de 30 anos De carreira Então a gente ouve Tudo que ele tem para falar E assim Abraça tudo E ele abraça A nossa carreira também Porque pai é pai Eu acho que Mesmo que fossem carreiras diferentes Ele estaria ali O tempo inteiro Vibrando por a gente É mas uma coisa Que vocês não copiaram Ele é o cabelo também Acho que ele não ficou Muito decepcionado Com esse cheiro Eu vi que você tentou Copiar aqui Mas não deu muito certo Gente brigadão 8794 aqui Para o blog Neja Valeu Estou aqui com Simone e Simaria Simone? Simaria? As coleguinhas Estão agora assim Engrenando Vocês eram vocalistas De um grupo Do forró do miúdo Moído Moído Todo mundo confunde Eu conheço Mas pelo tanto que o Timpim falava Era um amigo nosso em comum E agora estão Só as duas Engrenando o projeto Da linha do forró Vi um clipe recente Bem romântico Achei bacana o clipe O que vocês podem estar falando Para a gente Do projeto de vocês Agora que vocês estão Independentes Cara só felicidade Graças a Deus A gente fez parte Do forró do muído Que foi um projeto Grandiosíssimo Aqui no Nordeste Fez um grande sucesso E aí chegou o momento De a gente tomar a decisão De fazer a nossa carreira solo Ficamos quase 5 anos No muído E aí a gente olhou Uma para a cara do outro E disse E aí vamos lá Vamos fazer a nossa história E foi isso que a gente fez E um ano e dois meses Três meses depois A gente está muito feliz Com o nosso terceiro CD Que hoje deve ter Uns 35 dias Que a gente postou ele Na internet Já tem 210 mil downloads Nossos fãs aí Divulgando Baixando Um CD maravilhoso É um pé de serra Para quem não conhece Vocês que vão procurar Sobre Simone e Simária É um pé de serra Bem gostosinho Músicas que falam de amor Com letras incríveis E músicas também Que falam de besteira Como todo mundo Vem falando Mas assim Muito feliz Com a nossa trajetória nova E coisas maravilhosas Acontecendo 30 shows agora em junho Nos maiores São João do Nordeste Porque aqui tem uma festa Gigantesca de São João Junina E só alegria Sobre a participação No DVD do Matheus Fernandes Como que se deu essa parceria A social trabalha com vocês também O que você pode estar falando Para a gente Da música que vocês vão cantar Dessa parceria com o Matheus Fernandes Bom, o Matheus já faz parte Da nossa empresa Que é a social Que cuida da nossa carreira E ele é um amigo querido E aí quando ele fez o convite Da gente vai ter uma entrevista aqui Eu vi porque eu estava em outra cidade Encontrei com a minha irmã agora Aqui no Camarim Mas tenho certeza que vai ficar Muito bacana A gente vai dar conta do recado E a galera vai gostar bastante Agradecer demais Obrigado pela entrevista Obrigado, é um prazer Bom trabalho hoje para vocês Obrigado, é um prazer Tô aqui no DVD do Matheus Fernandes Com mais uma das participações especiais Que vai fazer parte desse projeto Humberto e Ronaldo Fala da música que vocês escolheram Para gravar com o Matheus Como é que deu essa relação Ele falou que vocês já são muito amigos Compositor da Lagoa Azul, inclusive Ele e o Jujuba Fala pra gente Então, o Matheus a gente se conheceu Ele foi lá em Goiânia Gravar uma música junto com o Humberto e o Jujuba Também é um grande parceiro já Compostor de Eu Não Sou De Ninguém Então, a gente já se conhece A música é muito bonita Do Jujuba também A composição É uma roxinha Bem legal Mas com a letra legal E se chama Vou cuidar de você Deixa eu cuidar de você E a gente topou o participável Já que o Matheus é um grande amigo A gente fez essa amizade recente Mas a gente tá sempre falando e tal É um moleque super talentoso Merece todo esse sucesso Que ele faz aqui E vai fazer no Brasil inteiro Tenho certeza Ronaldo Vocês gravaram DVD semana passada Eu tava lá Acompanhei Postei lá no blog A cobertura lá O que você pode estar adiantando Pro pessoal desse projeto novo De vocês O DVD O que vem pela frente? Vamos aproveitar esse DVD aí Já lançou ele Começou a fazer semana passada Tem 11 modas novas Fizemos uma apanhada Nas antigas E vamos tocar Não pode parar não Desse projeto novo Humberto O que você acha Que vai despontar mais Na sua opinião Das músicas que vocês escolheram? Qual você acha Que vai destacar? Então Como o Ronaldo disse A gente fez um repertório Desde os nossos primeiros discos Meio ano de história E cantamos 11 músicas inéditas Então acho que tem várias Que vão destacar Tem uma música bonita Que chama Hoje eu sei com você Que a galera está comentando bastante A composição minha Do Tales E do Dieguinho Da Marcena E a música que a galera está gostando Lago Azul Que é uma música do Matheus Fernandes Que ele gravou Junto com o Jujuba A gente fez uma versão lá Então acho que é uma música Que é um sucesso E tal Mas tem várias A gente fez Fez essas zonas bem selecionadas Mesmo Tem romântica Tem o besterol Tem a guitarra Tem batidão Tem tudo Então vai ser Vai ser bem bagunçado mesmo De música Mas não sei A gente tinha uma esperança No próximo disco Que fosse outra música Eu só vou beber mais Hoje virou uma música de trabalho Então a gente nunca sabe Sucesso quem escolhe é vocês Não é a gente Então vamos deixar rolar E ver o que acontece Agradecer vocês demais Pela parceria de sempre Tamo junto Valeu Ronaldo Valeu Humberto Obrigado por tudo Valeu gente Valeu Vermelho 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 Tô aqui com Israel Novaes, mais uma das participações do DVD. Vai cantar uma das músicas mais inusitadas do disco, que é a Spring Break. Você vê, Spring Break tá virando um tema até de arrocha agora. Rapaz, e o mais difícil da música é pronunciar. É? Spring Break, a gente até até... Vendo se coloca o beck pra fazer essa parte, que eu sou meio ruim de inglês. Não, mas você tava com dúvida, eu vi você falando se tava com dúvida se falava o G ou não, né? Spring Break. Spring Break, é isso? É, Spring Break, Spring Break, Spring Break. Beleza. Mas aí conta pra gente como que se deu essa participação, o seu relacionamento com o Matheus Fernandes já vem de antes, ou surgiu com esse DVD. Como é que se deu esse convite pro DVD dele? Olha, o Matheus eu não conhecia pessoalmente, mas eu conhecia o Jujuba, que é compositor do Carro Pancadão, da Volta Estourada, junto com o Palace. E aí eu conheço o Bigaí também, que é o produtor musical do DVD. E através disso aí, o Humberto já ia participar e veio o convite do Jujuba, junto com o Bigaí. E sempre que é projeto novo, ainda mais do Nordeste, que é uma área ainda que a gente... não tão alcançada pelo sertanejo, então acho que nada mais ajuda do que a gente dar uma força e receber uma força também, porque é uma troca. Ao mesmo tempo que você vem participar, dá um apoio pra música andar pra lá, você recebe o apoio da música andar aqui. E eu acho que toda essa mistura aí e essa união é saudável pra música sertaneja. Beleza, fala pra gente o seguinte, ano passado eu fui na gravação de um DVD-C, o que acabou não sendo nem lançado. Aí o pessoal fica perguntando, o Israel não vai lançar disco, não vai lançar DVD por esses dias, CD vai gravar, o que que tá de projeto agora, que você pode adiantar pro pessoal? É, já perguntaram muito, mas é porque, na verdade, a imagem não foi bem capturada daquele DVD e a gente usou o áudio, então o CD ao vivo que a gente tem é daquele projeto, mas a gente tá, já tô com umas 20 composições minhas novas, mas aí eu vou selecionar com outras composições de outros compositores e separar um repertório pro segundo semestre, a gente vai gravar um DVD. Eu acho que vai acontecer na hora certa, né, a gente sempre fala, vamos porque tem que tá passando na hora, eu acho que tem a hora certa das coisas acontecerem, porque hoje eu tenho experiência, porque tudo aconteceu muito rápido, eu da noite pro dia tinha que estar no palco já fazendo show e não tinha muita experiência com isso, e nada mais legal do que aprender na estrada mesmo, né, no cotidiano, forjado no fogo, né, então é isso que tá acontecendo. Obrigado então, Israel. Valeu, prazer. Bom trabalho pra você hoje aí. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Tô aqui com a gente. a estrela do dia, né, a estrela da gravação, que é o Matheus Fernandes, promessa da música sertaneja aqui no Nordeste, tá arrebentando pelo que a gente tem ouvido falar lá pra baixo, trouxeram a gente aqui pra Fortaleza, passar alguns dias aqui, foi ruim demais, tá? Desculpa, assim, não gostei, foi horrível, só pra falar, passar aqui alguns dias, curtir essa gravação maravilhosa, assim, uma estrutura fantástica. Fala pra gente do seu trabalho, quanto tempo de carreira você já tem, parece que são poucos meses, não tem nem ano de carreira ainda, como é que tá, não sei, né, foi o que eu ouviu falar, não sei como é que tá a sua expectativa pra gravação e pro futuro da sua carreira, fala um pouco pra gente, pra gente, pra galera do blog nele já estar sabendo. Primeiro de tudo, dá uma boa noite a todo mundo que curte o blog, eu sou um fãzazo do blog, então, primeiro de tudo, boa noite pra todo mundo. Cara, pra mim, é um prazer imenso, muito grande, porque, assim, o DVD, ele vai nos levar, acho que lá pro Sul, aqui a gente também vai fazer, então, a nossa carreira, como você perguntou, ela não tem meses, ela tem um ano e poucos meses, mas, assim, não, não, porque a gente começou muito, muito devagarzinho mesmo, então, faz, assim, praticamente, os seis primeiros meses não contaram, tá entendendo? Então, a gente tem, como você disse, meses de carreira, e já tá gravando um DVD desse, então, eu tô feliz demais. Do DVD, assim, do repertório, o pessoal tem falado que você é um grande compositor, o que que tem de música sua, o que que tem do repertório que você acha que vai pegar mais, que a galera vai curtir, como é que é a linha do trabalho seu? A gente faz uma linha bem animada, mas também não deixa de ter a romântica, né, a gente tem músicas românticas, acho que são oito no DVD, oito românticas, e o resto é animada, assim, das animadas, a gente tem Digundin, que é uma música que, sem dúvida nenhuma, o pessoal vai gostar, Spring Break, que é uma música também que a gente fez, que vai ter a participação do Israel, tem Cuidar de Você, que a gente faz com o Berto, que é uma linha mais romântica, que entra numa rocha, então é bem diversificado o nosso repertório. E essa história também de trazer o pessoal de lá de baixo, eu conversei com o João Vitor, ele explicou também que é justamente uma estratégia para já poder alcançar um espaço maior fora do Nordeste, que no Nordeste vocês já estão com um trabalho bem consolidado, mesmo com poucos meses de carreira. Você acha que pode dar certo? É uma estratégia que pode funcionar? O que você acha que, além disso, que precisa ser feito na sua carreira para funcionar, lá para baixo também? Certo. Primeiro, assim, eu acho que é estratégia, claro, mas também tem a questão da amizade, eu acho que, eu acho, né, porque eu sou bastante amigo do Humberto, então, assim, ele gravou uma música minha, que foi Lago Azul, minha e do Jujuba, que é um grande compositor do nosso cenário nacional, ele gravou a minha e do Juba, então, assim, a gente já tinha esse contato, e aí eu fiz o convite informal, e acabou dando certo. A partir desse convite, passou a ser estratégia. Aí a gente disse, não, vamos atrás de mais gente, então, já que a gente tem essa abertura na Audio Mix, vamos atrás do Israel, vamos atrás de mais alguém, e acabou sendo o Israel que combina muito com o estilo das músicas que a gente vai tocar, o Spring Break, tinha que ser ele que tinha que cantar mesmo, então, foi estratégia, mas unido também às amizades, também tem as participações aqui do Nordeste, tem os meninos da Bahia, o Pipo, o Rafa, do 8794, tem o Simone Simara, que são aqui do Ceará, que fazem um forró da mesma empresa que a gente, então, tá bem diversificado também isso aí. Ó, queria te agradecer, já dar os parabéns pelo projeto, tá muito bonito, um abraço pessoal do Blog Neja aqui, agradecer também, desejar muito boa sorte, que esse projeto vai ser um sucesso, se Deus quiser. Vai sim, espero convidar vocês mais um milhão de vezes pra entrar aqui no nosso Ceará, ver essas praias maravilhosas que a gente tem, ficar aqui no nosso quintal, curtindo. Acho que eu não vou querer não. E dizer que foi um prazer imenso ele ter aqui no DVD, e ter toda a galera do Blog Neja falando aqui pra vocês. Obrigadão, até mais, valeu. www.erlingengos.com.br Sei que você tá sofrido, mas eu também vou. Se quiser carinho, é só me dizer que eu vou. Fiz o que você que não vai serAlginha. Deixa eu cuidar de você, deixa eu mostrar que eu sou diferente daquele que te enganou Deixa eu cuidar de você, deixa eu te mostrar, amor de verdade só eu vou te dar Deixa eu cuidar de você, deixa eu mostrar que eu sou diferente daquele que te enganou Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você, deixa eu te mostrar que amor de verdade só eu vou te dar Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você, pega minha mulher que eu faço meu cartão Oh, ficou melhor do que o que nós ensaiamos. Eu, ela passa com a sua mãe, é o dia a minha casa, eu fico sem casa. Eu, ela passa com a sua mãe, é o dia a minha casa, eu fico sem casa, eu fico sem casa, eu fico sem casa, eu fico sem casa. Eu, ela passa com a sua mãe, é o dia a minha casa, eu fico sem casa, eu fico sem casa. Eu, ela passa com a sua mãe, é o dia a minha casa, eu fico sem casa, eu fico sem casa. Eu, ela passa com a sua mãe, é o dia a minha casa, eu fico sem casa, eu fico sem casa. Eu, ela passa com a sua mãe, é o dia a minha casa, eu fico sem casa. Aplausos